Por favor, ex-campeões do Masterchef! É muito surreal, tô vendo todas aquelas pessoas que eu acompanhei durante meses. Elisa, Isabel, Leonardo, Michele, Maria Antônia, Rodrigo, todos fizeram aquilo que vocês estão morrendo de vontade de fazer, que é passar a mão naquele troféu. Fico muito emocionada, espero um dia estar ali naquela fila, ser o sétimo ali. Elisa, você sabe que a gente falou aqui outro dia que você passou por 12 provas de eliminação? E acabou sendo campeã do Masterchef, primeira temporada. Hoje, o Eduardo tá fazendo a décima segunda prova. Décima terceira, Ana, passei essa. Ai, sério? Parabéns, você é o novo campeão de eliminatório, assim, esse Masterchef. Elisa, tô me esperando no seu caminho. O Masterchef me abriu muitas portas e agora, esse ano passado, eu abri o meu restaurante. Então, muito feliz de poder estar aqui e, de repente, conhecer o rosto da pessoa que pode passar por tudo que eu passei também, que é um super privilégio. Isabel, você foi eliminada, voltou na repescagem e passou a mão no troféu. Foi depois da repescagem que você soube, eu quero isso? Eu sempre quis muito, Ana, mas, sem dúvida nenhuma, eu voltei pro tudo ou nada. E aí, eu acho que eu mudei minha postura, ser uma pessoa mais concentrada, uma pessoa focada no que eu tô fazendo. E mudou minha vida pra sempre. Viu, Helena? Viu, Thiago? É. Léo! Oi, Ana. Que jornada difícil, hein? Mas foi bom, me deixou mais forte. É mesmo? Criou uma cascona? Opa! A frase que todo mundo sempre ficou recordando, né? Quanto mais tentam me derrubar, mais forte eu fico. É uma lição. É importante focar no seu, na sua cozinha, confiar no seu próprio taco. Essa resposta sabe pra quem é? Pra você, Davi. Eu sou muito assim, tipo, eu sigo as minhas ideias, mas eu sempre tomei o será, sabe? Literalmente pra eu confiar mais em mim. Vamos lá, Michelle. A sua trajetória foi diferente. Você ficou ali tentando se esconder no meio, não mostrando muito, e de repente, pá, tava na final. Ninguém esperava. É, eu acho que a minha temporada era de pessoas muito confiantes, né? E eu sempre fui muito insegura. E cozinhar com medo é muito difícil. O Masterchef me ajudou muito nesse trabalho de ser uma pessoa mais confiante, de acreditar no meu potencial, na minha capacidade, e eu levo isso pra vida, assim. E aí, Maria Antônia? Eu também, assim como o Léo, não tinha uma torcida muito favorável, foi uma final bem difícil, né? Mas a gente vai fazendo essa casca e escutar os jurados, porque eles estão ensinando a gente. Então, escutem isso com bons ouvidos. Viu, Thiago? Ouvi os jurados. Porque eles têm mais estrada que você. E aí, Rodrigo? Conta pra mim. A minha trajetória no programa foi bem séria, né? Na verdade. Muito. Porque eu não sou daquele jeito, mas o objetivo era um jogo. E não demonstra muita reação, porque as pessoas acabam ficando nervosas por você. Você acaba desestabilizando o oponente, já que é um jogo. Olha, que estratégico. Funciona. É, então. Boa dica pra todos vocês. Funciona. Vamos falar dos pratos um pouquinho? Vai lá, Elisa, no seu prato, por favor. Esse é um prato que me representava na época. É um mion suíno. Selei ele e depois levei pro forno. Pra ele ficar com esse aspecto mais redondinho e poder ganhar pontos com a apresentação, eu optei por enrolar ele no papel próprio de culinária, pra fazer pressão, como se fosse uma salsicha, vamos dizer, e depois levar pro forno. Então, há muito cuidado com a temperatura dele. Embaixo é um purê de abóbora cabotiá e o molho que eu acabei tirando um pouquinho das aparas do mignon pra fazer uma refoga e, junto com o vinho, criar um molho pra dar um pouco de suculência. E é uma farofa de pão, bem temperada. Super. Legal, né? Simples, muito simples meu prato. Acho que até é o mais simples. Se eu puder escolher, eu vou no prato da Elisa. Isabel. Ai, ai, ai. Lembro muito desse prato. É muito emocionante ver, né, de novo. É uma bochecha de porco, estufada, como se fala em Portugal. Isso quer dizer que ela é cozida, em teoria, lentamente, no vinho. O que eu me arrependo é que eu não fiz na pressão. Então, a principal dica que eu posso dar pra vocês é essa. Façam a pressão e depois trabalhem o molho. E um purê de batata, que ao invés de usar manteiga, eu uso tutano de boi. Ele traz, né, aquele estalar no paladar. E você vai ficar pensando nesse purê de batata ao longo do seu dia todo. Então, é isso. Se eu pegar essa bochecha, eu vou cozinhar um prato da minha casa. Porque isso é um prato muito tradicional lá na Espanha. Garrigueira. Léo. Lembro até hoje do drama. Eu também lembro até hoje do drama. Da panela de pressão. Já faz cinco anos que eu fiz esse prato. E ele me representa bastante até hoje. Tem o molho missô, que é um molho que eu utilizo bastante lá no meu restaurante. Que tem um mami, aquela famosa explosão de sabor na boca. Tão interessante. A barriga de porco, o maior desafio é a questão do tempo dela, né? Pra ela ficar macia. Então, eu recomendo fortemente utilizar a panada de pressão, tá? E a bok choy, a selga. Então, caprichem. Quero ver vocês mandando ver na barriga de porco. Michele. É um cupim com palmito pupunha, um purê de alho poró assado e um molho de carne. A minha principal dica é sejam rápidos. Porque o cupim, ele é uma carne muito saborosa, porém, ele precisa de bastante tempo de coxão. E o purê também de alho poró. Eu assei o alho poró também com bastante erva. Porque o que eu queria era um prato muito saboroso. Eu falo que na minha trajetória, eu passei sem correr muitos riscos. Mas na hora da final, é tudo ou nada. Coitado de quem pegar o prato. Maria Antônia, vamos lá encontrar o seu prato. Vamos lá. É uma massa fresca, então cuidado aí com o ponto da massa. E o ragu de vitelo precisa ir pra pressão, mas ele precisa ser finalizado na frigideira. Pra ele reduzir e ele virar realmente um ragu. Aqui, que eu acho que foi o grande diferencial dele, foi a farofa de titano. E raspas de cítricos. Eu não acho um prato tão difícil, mas precisa só cuidar os tempos. Rodrigo! Na verdade eu fiz o quê? Meio que uma vinagrete de feijão quente. Feijão manteiguinha de Santarém. A barriga, ela ficou um pouquinho marinada no saque, se der tempo. Depois joga tudo na panela e cozinha num caldo de carne. E o molho, que é o caldo reduzido, clássico. Basicamente é isso. É, parece simples. Só parece. Dependendo do tempo... Ficou bem mais claro, né? Sim. Só que quem vai fazer que prato? Isso que eu quero saber. Isabela. É. O mezanino solitário tem muitos bônus. Para de perguntar, porque eu tô vendo, tá? Tá bom. Quem vai ficar com que prato? Começando pela Elisa. Tentando mandar uma energia. Tipo, me escolhe, por favor. É esse. Ó, aqui. Aqui. Pro Edu. Pro Edu. Dois campeões de eliminação. Mesmo prato. A bochecha estufada da Isabel. Pra quem vai? Tô assim. Eu ainda tô tentando olhar pra ver se ela entende. Pra Kelly. Pra Kelly? Você tava piscando pra esse prato? Tava piscando pra esse prato. Vamos lá, gente. Desafios. Agora o prato do Léo. Heitor. Eu gosto. Gosta? O prato da Michelle. Vai pra quem? Pro Thiago. Estratégica essa decisão. Talvez seja o prato que demora mais tempo pra fazer. Bem complicado. Agora você vai estar escolhendo pros dois ao mesmo tempo, né? O prato da Maria Antônia. Ó o prato do Rodrigo. Eu não quero fazer nenhum dos dois que sobraram, mas o que vier é fazer o quê? Vai ter que ser esse. Eu vou dar a pasta pra Daphne e o porco pra Helena. Eu queria o bochecho. Ganhou o bochecho, mas... Tá ótimo, isso. Tá na Praça dos Porcos, tá igual. Então, pra apresentar a versão mais fiel possível, de preferência aprimorada, desses pratos que estão aqui, vocês têm três minutos pra pegar tudo no mercado e depois uma hora de prova. Tudo isso? Tudo isso. É demais. Eu vou dar uma boa 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 boa. E aí, vamos lá.